O programa Rio Grande Rural não poderia deixar passar em branco o Dia Internacional da Mulher, que é quem tem papel fundamental tanto no campo quanto na cidade. Então, para homenageá-la em sua data, preparamos um programa especial com reportagens inéditas sobre o seu trabalho, com resultados de complementação da renda familiar, independência financeira e social, destaque e reconhecimento, seja por meio das atividades produtivas ou pela organização social e política dessas mulheres. E você também vai poder rever neste programa uma deliciosa receita de bolinho de batata recheado, feito pela agricultora familiar Rosa Maria, de Santa Maria do Erval, na Serra Gaúcha. Bem, se é verdade que as Mulheres Unidas jamais serão vencidas, no município de Muli Terno, no Norte Gaúcho, elas não apenas comprovam o ditado, como foram muito além e buscaram a emancipação econômica e social por meio do artesanato. Confira! Hoje é assim. Em dias que tem encontros, elas saem faceiras. O grupo de colegas virou grupo de amigas. Elas conversam, trocam ideias e técnicas. No início, há 10 anos, eram 13 mulheres. Hoje, elas estão em 19. O trabalho que iniciou de mansinho, puxado pela extensionista da época, Sandra Bianchetti, se tornou intenso. Elas conquistaram uma sede para comercialização, participam de feiras e estão conquistando seu espaço. E esse grupo que já há 10 anos está trabalhando com artesanato aqui em Muli Terno, já tem um pouco de histórias para contar e nós vamos conversar um pouquinho com a Nilva, que está desde o início desse grupo, não é, Nilva? Como é que começou? Como é que vocês montaram a atividade? Eu estive em Santo Ângelo e a gente viu lá que eles faziam feiras na rua. Então, eu vim para cá e conversei com a extensionista da Ematera, Sandra, e disse por que nós não iríamos começar a fazer artesanato, que era uma coisa muito bonita e fazia bem para a saúde, na verdade, e trazia renda para a família. Aí a gente foi atrás de reunir as mulheres, né, achar um grupo de 13 de início, não estava? Depois a gente foi aumentando. E aí a gente começou com, na verdade, o Vagonite, que era o preferido meu, né, e aí a gente foi criando mais coisas, assim, vendo, cada vez que a gente ia e saía, a gente via outras coisas diferentes, então a gente foi trazendo para o grupo. Nós vamos conversar também com a Dona Isabel, que também está desde o início do grupo, né, Dona Isabel, como é que a senhora decidiu participar e o que isso mudou para a senhora? Eu, na verdade, sempre fiz artesanato, mas daí, a primeira vez que eu fui convidada, teve aquela feira em Passo Fundo, a primeira feira, e a Sandra, que era extensionista da Ematera, me procurou se eu tinha, se eu tinha, assim, artesanato pronto para nós podermos participar da feira. E daí eu mostrei os meus trabalhos, que sempre vinha fazendo, mas eu sempre trabalhava em casa e fazia por encomenda, assim, sem aquela intenção de a gente divulgar, né, assim, eu fazia por encomenda. E daí ela me disse, ela gostou do meu trabalho, ela disse, tu não quer participar daquela feira que vai ter em Passo Fundo? Mas eu até no momento, assim, fiquei meio assim, mas será que meus planos vão, que meus trabalhos vão ser aceitos? Sim, sim, ela disse. E daí a gente começou, eu disse, sim, tu pode contar comigo que a gente vai na feira. E daí a gente começou a participar, assim, gostei muito, aumentou muito a minha venda. E hoje, nossa, como a Nilva falou, né, que é um trabalho bom para a gente e que ajuda na renda da família, né. E além disso, a gente esquece, no momento que tu está trabalhando ali no artesanato, a gente esquece de tudo que é ruim que a gente passa na vida da gente. O artesanato dessas mulheres se destaca pela variedade, qualidade e organização. Com a grande participação em feiras ao longo dos anos, o grupo recebe apoio da prefeitura e leva o nome do município para onde vai. É uma importância que leva, assim, o nome do município em várias cidades de artesã, de feiras, né. Então, a gente tem uma importância grande para nós isso aí. E a prefeitura procura sempre colaborar para o andamento desse trabalho? Sim, a gente dá o transporte, a gente leva as artesanas em todos os eventos que tem. E para um grupo se manter forte, organizado por 10 anos, tem que ter algum segredo de organização. E é isso que a gente vai conversar com a dona Lorena para saber que ela é a presidente do grupo. Como é que vocês se organizam nas vendas realizadas aqui na Casa do Artesanato, nas feiras? Como é que vocês fazem para seguir tudo certinho e todas ficarem satisfeitas? Nós temos aqui, no caso, cada artesã, quando traz algum produto aqui na casa, nós temos, cada uma tem uma pastinha, daí é anotado. No caso, né, o código do produto, o que é, se é um pano de prato, se é guardanapo, se é um tapete, o valor dele. E depois de quando a gente vende aqui ou nas feiras, daí a gente anota o que já foi vendido, e o que não foi vendido, daí continua na pastinha, né? E daí depois que a gente vendeu, daí a gente anota no caderno, né, para a gente saber o valor e o nome de cada uma, né? Das mãos dessas mulheres, cada uma a seu modo, cada uma com suas técnicas preferidas, vão saindo belos trabalhos. Além de uma fonte de renda, elas consideram uma terapia. Para mim foi muito importante, né, eu saí, eu conheci muita gente, a gente vai nas feiras, uma feira importante é não me toque, né, a gente vai lá, faz muito contato, depois a gente tem muitos produtos, assim, encomendado, tu faz, né, os produtos, é muito importante, né? As mulheres que ficam em casa e trabalham com artesanato, eu garanto que não tem depressão nenhuma, né? Prisciane, de que forma que a Imater vem atuando junto a esse grupo de artesanato ao longo desses 10 anos? Desde o princípio do grupo, ajuda na organização do grupo, a gente também organiza feiras para que elas possam participar e de uma forma geral na organização, na contabilidade no grupo, incentivando para que elas possam se atualizar, os artesanatos que produzem, trazendo novas técnicas, enfim. A gente está sempre apoiando o grupo que, para a Moliterno, ele é muito importante, né, traz uma visibilidade para o município, né, e o bem-estar de uma forma geral para as associadas, isso também é bastante visível. E aqui no Centro de Economia Solidária, onde fica a Casa do Artesanato, os visitantes podem encontrar vários tipos de artes, como as flores em tecido, almofadas, crochês e um velho conhecido da agricultura familiar, o chapéu de palha. E hoje nós vamos conhecer a produtora que faz esse chapéu e de onde ele vem. E agora, então, nós vamos conhecer onde é feito esse chapéu de palha, aqui na Casa da Dona Eneli. Boa tarde, Dona Eneli. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada. É aqui que a senhora, então, trança a palha de trigo para fazer essas belezas de chapéu de palha? Pode sentar, fique à vontade. Há quanto tempo a senhora trabalha com isso? Ah, eu desde criança, desde menina. Aprendeu com a família? Aprendi com a minha mãe. E quando a minha mãe morreu, eu tinha oito anos. E daí, para lá, para cá, sempre a gente fazia as coisas em casa. Eu fiz muito artesanato, muitas cestas, igual a essas aqui. Eu pagava a matrícula, os livros de minha filha no colégio. Com o dinheiro da cesta e as minhas tranças, o chapéu e tudo. Tudo fazia para a vizinhança e para quem pedia, né? E agora, por último, a Dona Isabel me pediu se eu queria entrar também de sócio. Eu disse que sim. Daí, e estou vendendo bem. Dá uma boa renda. O que representa o artesanato para a senhora? Ah, eu, para mim, é tudo. É uma beleza. Eu, assim, vou dizer, a gente passa o tempo, umas horas, assim, que, às vezes, a gente está aborrecido. Tem alguma coisa, começa com os artesanatos, a gente esquece tudo. E daí, a gente fica muito contente. Mostra para a gente, então, um pouquinho como é que a senhora trança a palha. Eu faço com os dedos, Dona Ney. Não, não. É muito... A palha é molhada, né? E daí, ela é muito, assim, macia. E a gente trabalha... Eu faço trança. Às vezes, eu faço até para um chapéu, dois, por meio-dia. Dona Ney, eu fiquei sabendo que essa palha não é qualquer palha. A senhora tem um carinho especial com esse trigo que a senhora trabalha? Como é que é? Eu pranto, assim, primeiro a gente apronta a terra, depois a semente. A gente trata a semente com sulfato de cobre para não criar carvão. E daí, depois, sameia... Olha, eu estou errando aqui. Ah, só. Só mesmo para... Sameia o trigo e vai... Ali, de 15, 20 dias, ele nasce e vai cuidando. Tem que pôr adubo. Adubo, e depois, quando ele tem uns 40 e poucos dias, o trigo já está altinho. A gente põe a orelha para ele vir mais viçoso. Com o carinho de mãe, ela nos leva para ver o trigo que ela mesma cultiva. Eu que cuido. Sou eu que colho. Olha, paíra é bonita, olha. E vontade de trabalhar.